O que está em jogo é como explorar um mar de petróleo descoberto em 2006. São 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura a 7 mil metros de profundidade entre o litoral do Espírito Santo e de Santa Catarina. A União é dona de todo esse petróleo, estimado em pelo menos 30 bilhões de barris. Para o pré-sal, o governo criou até um novo modelo de exploração. Do lucro da empresa, uma parte é paga em petróleo para o governo. São campos de grande produção, o risco exploratório é menor, então é compreensível que o governo procure obter uma parcela maior da renda petrolífera. Do pré-sal, a Petrobras já retira 700 mil barris por dia. Pelo regime de partilha, a empresa atua sempre como operadora e a cada licitação de novos postos tem que ser responsável por pelo menos 30% do investimento. O senador José Serra apresentou um projeto que libera a Petrobras dessa responsabilidade. O projeto não toca em produção doméstica, em nacionalização da produção. Não toca o projeto, não se refere à questão do método da partilha, não entra nisso. A proposta visa fortalecer a Petrobras, é a favor da Petrobras, que está explodindo em endividamento. Originalmente, o projeto que muda a obrigação mínima da Petrobras deveria ser analisado apenas nas comissões. Mas o senador Serra pediu que o tema vá ao plenário em regime de urgência, anexado a outra matéria. Reunidos, os líderes partidários concordaram, mas no plenário não foi tão simples. O único objetivo que pretende o senador Serra, quando apresenta o requerimento para pensamento, é fugir da votação terminativa na comissão. Senadores do PCdoB, PSOL e PT votaram contra. Com a obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única, nós teremos maior controle social sobre a taxa de produção. Vamos evitar a extração predatória e o risco de fraude nas medições para garantir que aquele óleo que é da nação, que é do Estado brasileiro, seja efetivamente do Estado brasileiro. Representantes do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo acompanharam das galerias e protestaram contra o texto do senador Serra. A sessão chegou a ser interrompida e o presidente Renan Calheiros determinou que os manifestantes fossem retirados pela polícia do Senado. Os requerimentos para levar o projeto ao plenário em regime de urgência foram aprovados. Mas antes de ser votada, a matéria será debatida numa sessão especial, marcada a princípio para dia 30 de junho. Faremos o debate no dia 30 com convidados aqui, com senadores e senadoras participando desse debate e depois desse debate nós vamos encontrar a adequação do texto para aprová-lo.